Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre piores produtos do ano e hoje vamos fazer exatamente o mesmo vídeo que eu fiz no ano passado que são os piores produtos do ano 2022 como sempre nestes vídeos, tenho que dizer sempre isto no início isto são os produtos que me desiludiram mais no ano 2022 há alguns produtos que eu experimentei, obviamente eu tenho os vídeos de favoritos e esses são muito mais do que os vídeos piores ou de produtos que me desiludiram ou produtos que eu não gostei tanto tenho sempre pelo menos um vídeo destes que vocês me pedem muito de fazer anualmente com um round up do geral de produtos que eu não gostei de experimentar ou que usei e que não gostei no geral em 2022 obviamente porque não funcionou para mim e há aqui um produto especificamente que eu sei que vai haver um boi da malta que vai discordar de mim, mas porque não funcionou algo para mim não quer dizer que não vai funcionar para ninguém, isto é, como tudo neste canal é a gosto pessoal os meus favoritos também não quer dizer que vão ser os favoritos de toda a gente e vice-versa, portanto, levem este vídeo com calma, ok? e filtrem daqui o que acharem necessário, isto pode ser apenas pontos que se calhar a vocês interessam-vos porque têm algumas similaridades comigo seja em termos de gostos ou de experiências, etc ou não, até posso estar aqui a falar dos vossos produtos favoritos e está tudo bem é bom gostarmos de coisas diferentes no entanto, hoje vamos falar dos meus produtos os produtos que me desiludiram para mim os piores de 2022 portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar ora então, como vos disse, há aqui um e eu vou já despachar esse há aqui um, eu tenho aqui a listinha deles alguns deles já aparecem, aliás, a maior parte deles apareceu aqui no canal nem que seja em terminados eu vou já começar com o mais, entre as suas controvérsias e o que eu sei que mais pessoas vão discordar de mim que é, se viram os últimos vídeos aqui no canal obviamente, o Dyson Airwrap todos os produtos que eu falarei, eu vou por aqui obviamente, ou eles já apareceram aqui no canal ou eu já os deitei fora, ou já os acabei, ou já os terminei ou whatever, portanto, a maior parte deles eu já não os tenho sequer já só tenho tipo um ou dois mas, o Dyson Airwrap para quem não viu a minha review a experimentar o Dyson Airwrap eu vou por aqui para verem é a primeira review entretanto, quando eu estou a gravar este vídeo hoje eu já o experimentei pela segunda vez esse vídeo só vai sair depois de vocês virem este de piores portanto, na verdade, a ordem até está um bocado parva mas eu queria primeiro lançar os favoritos e os piores do ano e só depois, outra vez, a fazer a mesma review do mesmo produto você vai entender? eu simplesmente quis dar uma segunda oportunidade ao Dyson Airwrap com todas as dicas que vocês me deram no vídeo de primeiras impressões primeira vez que eu experimentei houve muita gente que levou um bocado a peito tipo, do género que vocês é que inventaram o Dyson calma gente, tipo nós não podemos gostar todos da mesma coisa não podemos não faz sentido e não é assim como o mundo funciona ok, eu fiz muita coisa mal da primeira vez mas também fiz muita coisa bem e efetivamente a coisa não funcionou da segunda vez já utilizei todas as vossas dicas e foi mais por descarte de consciência e continuou a não agarrar ou seja, as ondas e depois quando vocês virem o vídeo vão entender as ondas ficaram bem ficaram bem feitas, bonitas, assim acabadas de fazer mas continuam a não durar em mim portanto, para mim, foi um dos produtos que mais nos adoram em 2022 ainda bem que não o comprei foi-me emprestado e fico muito agradecida a quem me emprestou portanto, à Ana que me emprestou para fazer o vídeo mas sinceramente foi, acho que destacou-se muito o final do ano de 2022 o Dyson Airwrap foi algo que eu não gostei como disse no vídeo de segunda vez a experimentar prefiro mil vezes em termos de acessórios de styling para cabelo caros prefiro mil vezes de GHD e sem dúvida que quando investir em algum assim mais caro será em GHD portanto, Dyson Airwrap não é para mim ainda bem que funciona para imensa gente porque aquilo tem uma tecnologia espetacular e não estraga o cabelo e tem os graus perfeitos para o cabelo nunca ficar danificado e ficar luminoso e brilhante e cuidado, excelente comigo não funcionou portanto, olhem eu vou continuar a fazer estas ondas com as minhas mudanças normais que sim, estragam mais o meu cabelo mas olhem é o que é segundo produto foi um Dry Shampoo da Revolution que eu não sei se já apareceu nos terminados ou se vai aparecer num dos próximos terminados houve um Dry Shampoo da Revolution da Makeup Revolution que eu encomendei eu por norma até gosto dos produtos da Makeup Revolution e portanto decidi experimentar o shampoo seco e quase todos os produtos que eu experimentei de cabelo da Makeup Revolution eu gostei por exemplo aquela linha Plex, etc no entanto, decidi experimentar o Dry Shampoo e detestei para além do cheiro ser horrível tipo cheira, mistura de tinta em spray com tipo grafite assim mesmo um cheiro muito intenso como o aspecto branco ficava agarrado ao cabelo e era muito difícil limitar o white cast como não deixava o cabelo propriamente não ficava propriamente com o aspecto limpo ficava só com o aspecto parecia que ainda estava mais sujo ou seja, ou ficava com o ar muito pastoso porque eu aplicava pouco e então ficava meio uma pasta ou ficava demasiado seco portanto, olhem, não gostei obviamente não foi um produto caro portanto, não perdi não fiquei assim tão deschateada quanto isso mas não gostei depois tenho um produto que sei que certamente apareceu nos terminados nos últimos terminados que é um SPF do Dr. Dennis Gross que é o Wrinkle Defense SPF que eu vou por aqui muito espesso visível espesso uma sensação gordurosa na pele e parecia que ele não assentava na pele e sinceramente era daqueles que até se sentia calor nos pós e é muito estranho porque o Hiram Skincare by Hiram que é um dos skincare specialists que eu mais confio e mais recomendações siga, etc e o James Wells também eles os dois adoram este produto e a minha experiência foi exatamente o oposto o que eles defendiam e eu disse isto nos terminados mas o que eles defendiam é que este SPF era muito fino para além de ser boa proteção solar e bons ingredientes era fino não tinha white cast era rapidamente absorvível e ali não pesava nada na pele e eu senti tipo tudo o oposto sabem? literalmente o oposto do que eles defendem e do que a marca diz que faz foi o que eu senti para mim não sei se foi um estragado ou não mas como eu era espesso ficava branco e gorduroso ficava portanto também não gostei outro produto que também apareceu nesses mesmos terminados foi o produto da Inkey List para o cor-cabeludo da Inkey List que é da Acid Salicylico que é o Salicylico Acid Treatment que é um tratamento para o cor-cabeludo à base da Acid Salicylico que basicamente é para fazer antes lavar o cabelo ou seja, pôr no cor-cabeludo podem pôr ou com o cor-cabeludo molhado mas sem shampoo nem nada tipo antes de lavar ou com o cor-cabeludo molhado ou com o cor-cabeludo seco eu tentei de várias formas até porque tenho dois frascos tinha dois frascos agora já estou a acabar o último comprei dois sem querer mas tipo não gostei nada do produto estou só a utilizar por descarga de consciência sinceramente o que ele supostamente diz que faz é para além de fazer uma exfoliação ao cor-cabeludo e ajudar a limpar o cor-cabeludo o ácido salicylico ajuda a regular a produção de sebo e da oleosidade eu como tenho um cor-cabeludo super oleoso achei que me ia ajudar a recular a produção de sebo ou seja, eu não iria lavar o cabelo tantas vezes porque não ia ficar oleoso tão rapidamente e a verdade é que não fez nada disso pior, nos dias a seguir a eu lavar o cabelo com esse produto por muito bem que eu tirasse e por muitas vezes que passasse com água e por muitas vezes que passasse shampoo se fizesse duas ou três lavagens de shampoo a seguir deste produto eu sentia sempre que ficava tipo um resíduo meio poerente meio, não sei não sei, não sei explicar ficava sempre um resíduo no meu cor-cabeludo e ficava rijo e era difícil pôr as mãos fazer um apanhado de tudo porque o cabelo estava meio rijo e para todos parecia que tinha ou seja, parecia que secava tanto que ficava rijo e seco mas só me secava o cabelo portanto a cor-cabeludo continuava a produzir oleosidade que é pá, não sei não sei se é problema meu ou se não mas eu não gostei portanto é o outro produto que me desiludiu e infelizmente eu comprei dois de seguida tenho outros dois produtos que também falei aqui no canal certamente que foi a base full filter do The Beauty quando eu fiz o full face of The Beauty disse-se por acaso eu acho que não fiz demo aqui no canal mas eu falei-vos já várias vezes que é uma base que eu experimentei há uns anos atrás quando ela assistiu não gostei este ano quando a Ana me emprestou as coisas dela da Uda Beauty para fazer o vídeo de full face of The Beauty ela voltou-me a emprestar essa base não só me emprestou a Instique que foi a que eu utilizei no vídeo de full face of The Beauty que eu vou por aqui para vocês verem se quiserem nesse vídeo eu disse-vos que durante essa semana antes do vídeo eu andei a experimentar outra vez a líquida full filter foundation a mais famosa da Uda e embora não vos tenha mostrado em vídeo é uma base que eu me voltei a lembrar entre aspas que não gosto e não é propriamente um produto que me diziam deu em 2022 mas eu voltei a testar em 2022 e voltei a perceber que não é uma base para mim como eu sei que há muita gente desse lado que me pergunta em relação às bases da Uda Beauty achei que era um bom produto para por aqui porque efetivamente eu experimentei de novo durante essa semana e sinto que é um produto que fica muito bonito quando se põe portanto a base fica linda tem uma boa cobertura tem um aspecto assim tipo poreless aquele mesmo efeito full filter é mesmo tipo um filtro de Instagram mas depois ela não aguenta na pele ou seja começa a abrir e eu sei que isto é um problema comum da base em mim eu sinto que começa a abrir e vem a minha oleosidade lá de cima que é o normal com a minha pele porque é oleosa mas eu sei que também há uma alta com pele seca que acontece a mesma coisa mas por ficar seca e começa a rachar ou seja ela tanto racha com a secura da pele claro que não é assim para toda a gente mas há muita gente que se queixa do mesmo que é a duração da base ou que tanto racha com a secura da pele ou no meu caso que começa entre aspas a abrir ou seja não está com aquele aspecto seco e rachado mas começa a entrar aspas a abrir nos poros e começa a abrir a oleosidade lá de cima e fica com um aspecto um bocado feio e sinceramente para a malta principalmente para a malta de pele oleosa a duração conta muito porque nós não gostamos de estar com aquele aspecto gorduroso e oleoso e essa base começa a abrir para além de ficar com um aspecto feio ainda estamos oleosas que é tipo duas coisas que não dá mesmo portanto é um produto que não deu mesmo para mim outro produto que também apareceu aqui nos terminados no canal foi um produto de opa aquele foi um produto só mesmo para experimentar que estava super barato na Notine eu acho que foi na Notine já não sei se foi na Notine ou na Primoros eu acho que foi na Notine que foi um gel tipo antisolítico de uma marca que é a Soraya vou pôr aqui pá ok eu também não paguei muito por aquilo mas a verdade é que não era só o facto de não fazer nada é que aquele gel fazia um frio descomunal até ao osso e portanto toda a experiência imagina uma coisa é estamos a pôr um gel com os ingredientes fixos etc e pá e não vemos assim grande coisa tudo bem não vemos grande coisa mas a experiência se calhar sensorial do gel até é fixe até tipo mentalmente é aquele efeito placebo do gel ok se calhar está a fazer qualquer coisa a experiência é fixe é para ele ficar assim mais firme logo a seguir a utilizar mas isto às vezes é um bocado também efeito placebo porque a verdade é que estes produtos são sempre um bocado dúbios em termos dos efeitos que fazem no entanto a experiência tem que ser sensorialmente agradável no mínimo sabem e foi dos produtos que mais me custou acabar eu devo tê-lo tido em casa durante sei lá um ano e tal e eu não principalmente produtos de corpo eu nunca tenho muitos em simultâneo porque eu tento acabá-los e só depois abrir outro normalmente eu tenho tipo 3 ou 4 produtos no máximo de corpo abertos para também não deixar estragar ou também para dar andamento aos produtos antigos etc e este produto rodaram N produtos enquanto aquele produto esteve aberto e eu pensava sempre ok eu no verão quando tiver bom calor eu vou utilizar este produto porque até me vai saber bem pôr uma coisa que me vai pôr gelada até os ossos para aliviar o calor mas tipo imaginem em verão em pleno verão aquelas noites de 40 graus ou aqueles dias de 40 graus é que só nos apertece um banho de ar frio e eu ponha o desgraçado do gel redutor celulítico blá 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 uísque as chaquetas e ficava gelada até os ossos e pensava tipo nem no verão portanto olha foi tipo foi um dos produtos que acabei custou-me imenso acabar e espero nunca mais sofrer na vida porque correu-me mal ok por fim tenho dois produtos que não apareceram aqui no canal um deles ainda não acabei está ali na casa de banho e está-me a custar acabar tipo imaginei não é que está-me a custar acabar é como eu não vejo nada eu simplesmente vou sempre utilizando outras coisas em vez de utilizar aquilo e o outro vai aparecer nos próximos terminados a caixa só vazia o que eu ainda não acabei é um shampoo da Whey a Whey todos os produtos quase todos sem ser este obviamente quase todos os produtos que eu experimentei da Whey a marca da Jen Atkin são excelentes todos funcionaram também para mim o óleo de cabelo sem dúvida que quando o meu da Davines e o da Gizu acabarem vai ser o próximo eu tive um pequenino que levei para Londres e eu nem tinha levado nem condicionado nem amaciado na altura e foi eu que me salvou o cabelo portanto sim esse óleo é maravilhoso e alguns outros produtos que eu já experimentei o Whey Spray também é muito bom no entanto há este produto que eu tinha ouvido já há muitos de gente falar dele que é o Detox Shampoo da Whey e eu pensei bem toda a gente diz que é incrível ajuda a limpar o corpo cabeludo tipo aqueles build-ups quando usam produtos de styling seja mousses de volume seja shampoos secos seja olevidade sujidade o que for sabem quantos mais produtos de styling utilizamos no nosso cabelo mais resíduos vão ficando no corpo cabeludo principalmente e às vezes os shampoos normais não limpam em profundidade todo este todo este acumular de vários produtos que nos põem no corpo cabeludo então este Whey Detox Shampoo dizia mesmo fazer um detox ao corpo cabeludo limpar profundamente já para não falar que purificava o cabelo ajuda a desconstrucionar os felículos e ajuda o cabelo a crescer mais saudável isso eu não vou não vou comentar porque eu não faço ideia o que é que ele faz em relação a isso agora em termos de detox shampoo o efeito detox e a sensação de purificante ou a cor cabeludo mais refrescada ou limpo eu não senti que fosse diferente pá imaginem shampoo normal que limpa o cabelo não senti que fosse minimamente diferente isso não senti que me deixasse o cabelo a cor cabeludo mais purificado e não senti de todo que tinha que usá-lo bastava usá-lo só ele senti que usava o detox shampoo senti que uso sinto que uso o detox shampoo e tenho que usar outro shampoo a seguir porque o cor cabeludo não ficou limpo e purificado o suficiente nem chega a fazer imensa espuma que é um sinal às vezes quando não faz muita espuma que ainda nem entrou bem depois daquela porcaria toda portanto sinceramente eu comprei um tamanho de viagem um pequenino de 50ml levei-o para a viagem já não sei para onde é que foi que eu o levei e pensei estou a usar um shampoo normal entretanto trouxe mais de notado porque entretanto acabei por utilizar outros shampoos e agora tenho ali e ainda não acabei não sinto que seja diferente de absolutamente outro shampoo qualquer que eu tenha sinceramente em termos de detox de cor cabeludo prefiro sinceramente um esfoliante de cor cabeludo tipo o Christopher Robin esfoliante de cor cabeludo excelente o da Kerastase o Fuseo Scrab também é ótimo agora assim de repente não estou a lembrar de mais nada mas há também uma argila purificante da Kerastase da linha a linha para cabelos óleos aquela argila verde também é excelente e purifica o cor cabeludo e são tudo produtos que eu sinto que me limpam muito melhor o cor cabeludo do que propriamente este detox shampoo por exemplo portanto olha foi um daqueles produtos que havia um ganda raiva e toda a gente dizia tipo wow isto é a melhor cena para desintoxicar o cor cabeludo e para limpar e não sei o que e não sei se calhar sou eu o teu cor cabeludo é sujo não sei mas a mim não me fez grande coisa ok e por fim tem um produto da Nivea que eu já comprei há mil anos vocês veem aqui os rolos todos do canal já viram este produto há que séculos a verdade é que eu só o abri eu andava a odiar usá-lo porquê? porque era uma cleansing balm portanto um balsam de limpeza em forma de sabonete por exemplo para viagem etc não são friendly e como eu tenho andado em viagem nos últimos meses nos últimos bastantes últimos meses não quis abrir e andava a utilizar cleansing balm depois podia pôr em jarres etc lá abri finalmente o cleansing balm da Nivea este aqui que vem numa embalagem de cartão é todo reutilizável todo reciclável todo XPTO bom para o ambiente adoro essas coisas adoro tudo o que é produtos que sejam em sólido sabem tudo o que é shampoo sólidos cleansing balms gosto de tudo o que é estas coisas que são mais ecológicas e não estamos a gastar packagings e plástico e ter que reciclar e lá 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 é muito melhor vem num cartão que ele é 100% reciclável e nós utilizamos o cleansing balm acabou não há mais resíduo não há tampas não há frascos não há nada a verdade é que e é barato Nivea é barato agora tem que funcionar e não funcionava comigo eu comprei o sabonete rosa eu sei que há 3 diferentes é o rosa o verde e o preto acho que foi eu eu comprei o rosa é assim boeda espesso boeda espesso é muito difícil tipo tirar era boeda difícil eu tentei de várias maneiras tentei tirando um pedacinho do sabonete e trabalhando com água e ir à pele tentei com ele seco ir à pele tentei passar por água inteira e ir à pele imaginem eu tentei tudo e mais alguma coisa eu utilizei-o até ao fim portanto eu fui tentando de várias maneiras diferentes a verdade é que aquilo para me desfazer a maquilhagem é um grande filme porque eu sinto que aquilo é tão espesso que não consegue sequer abrir de nada na pele porque é tão espesso eu sentia que ele ficava colado a certas partes do meu rosto e depois não deslizava e não desfazia com água não se começava a desfazer e ia ficar bálsamo sabe parecia que estava sempre meio sabonete mais para o seco do que para o molhado e eu estava sempre à espera que ele se tornasse tipo um bálsamo de limpeza ou um óleo e era muito difícil pior até conseguia com um bocadinho de trabalho tirar a maquilhagem de rosto mas lábios à prova de água ou liquid lipsticks máscara de pestanas esqueçam para além de arder nos olhos eu ficava com as pestanas todas brancas com o sabonete e em vez de tirar a máscara de pestanas preta e ficar com as pestanas limpas ficava com o preto da máscara de pestanas mais o sabonete branco por cima então ficava com uma camada tipo preta e branca por cima uma cena boela espessa umas patas de aranha horríveis e não tinha a ver com um desmaquilante bifás e que era uma sujeira e eu pensava porquê? portanto olha não atinei mesmo eu sei que a mulher malta gosta deste produto pá, nada contra comigo não funcionou mesmo bem nem com a água fria nem com a água morna nem passando o sabonete interno nem passando só um pedaço nem molhando nem seco pá, não funciona não tira a minha maquilhagem se calhar sou eu que uso a maquilhagem mais tipo long wearing de sempre se calhar se calhar mas não funcionou e portanto não gostei e pronto é este vídeo espero que tenham gostado obviamente já sabem tipo não fiquem chateados a falar de algum dos vossos produtos favoritos pelo amor de Deus vocês é que pedem estes vídeos ok? vocês pedem por exemplo Rita faz-me os produtos que te desilidam mais durante o ano os piores produtos portanto é esse o vídeo que eu fiz aqui hoje e não é de todo para atacar ninguém que gosta destes produtos ok? ainda bem que funciona para vocês e se têm dicas boas sem ser do Dyson por favor porque tipo essas dicas eu já recebi mas todas as outras dicas dos outros produtos que eu falei aqui se gostam se usam se acham que é tipo a melhor cena de sempre deem dicas em baixo nos comentários pode ser que eu dê uma segunda chance e se calhar estão a fazer alguma coisa que não devia portanto vamos nos ajudar uns aos outros espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo tchau tchau